Olá pra você, acompanhando o Boletim Cultural, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações culturais, a agenda cultural do que você pode e você deve curtir no final de semana, é o Boletim Cultural. Sejam todos muito bem-vindos, começando o programa de hoje, como sempre, agradecendo o nosso apoio, o apoio de Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Quando você vê esse rostinho lindo aqui na tela do seu smartphone, do seu computador, você já sabe, vem coisa boa por aí e por aqui também. E vamos começar o programa de hoje, como sempre, com as atrações musicais nos bares, lanchonetes, barzinhos pela cidade e por toda a região. Roda a vinheta. Muito bem, começando com a programação do Bar Santo Canto. Pra quem não sabe, este final de semana é o final de semana de carnaval. O carnaval começa hoje e vai até a próxima terça-feira, né? É a quarta-feira, quarta-feira de cinzas, tá bom? Então, ó, muita animação pra esse final de semana. Beba com moderação, tá bom? Se beber não dirija também. Hoje no Bar Santo Canto, no centro de Santa Bárbara do Oeste, tem o Carna Canto, muita marchinha de carnaval, muita música animada. O Bar Santo Canto super animado com a banda N3. O show começa a partir das 8 horas da noite. O Bar Santo Canto que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. É um lugar super gostoso pra você curtir esta sexta-feira com os seus amigos, com a sua família também. Deliciosas porções, lanches, muito chopp gelado, refrigerante. É, Bar Santo Canto, tá bom? Muito boa a programação pra você curtir. Hoje também tem um músico este lindo que vos fala e, acima de tudo, modesto, Marcos Estevam, eu estarei me apresentando no Bar Dona Beleza, também no centro de Santa Bárbara, também na rua 13 de maio. Dona Beleza, que fica na rua 13 de maio, número 343, também no centro de Santa Bárbara do Oeste. É um lugar maravilhoso, com muita gente bonita. Você que é solteiro, solteira, você pode encontrar a sua carametade ou o seu amor de carnaval no Bar Dona Beleza, tá bom? Eu também estarei me apresentando amanhã, sabadão, no Pizza Company, em Santa Bárbara do Oeste, também no centrão da cidade, o Pizza Company, que fica na rua Santa Bárbara, número 876, também no centro, beleza? Ó, e agora a programação daquele bar super gostoso, super animado também, em Campinas, é o Maria Bonju, que hoje, sexta-feira, recebe Agnaldo Araújo. Agnaldo Araújo, mandando um som de altíssima qualidade, é, lá no bar Maria Bonju, em Campinas, com muita MPB, pop rock pra você. Já amanhã, sabadão, tem a Hilary se apresentando no Maria Bonju, em Campinas, também a partir das 8 horas da noite, com pop rock e reggae pra você. E encerrando a programação do Maria Bonju, no domingo, tem Bruno Nunes, também mandando um pop rock de altíssima qualidade, nesse bar super aconchegante, maravilhoso, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, Campinas, pra você curtir com a família e com os amigos também. E pra você que gosta é de samba, Marcão, eu gosto é de samba, de pagode, fala de pagode pra gente, tem, tem, tem pagode e samba no Escangalha Music Bar, também em Campinas, que recebe hoje o Binho, é, o Binho, mandando um pagode de altíssima qualidade e a banda 4 Estilos, lá no Escangalha Music Bar, que fica na rua Padre Almeida, número 224, no Cambuí, em Campinas, também um bairro muito conhecido, super famoso, pelos barzinhos ali de altíssima qualidade, muita gente bonita transitando por este bairro, o Cambuí, em Campinas. Legal, assim fica a programação musical pra esta edição do Boletim Cultural. E pra você que foi ao médico, é muito importante, né? Ah, tô com uma dor, tô com um desconforto, tô com sintomas de gripe, é muito importante você passar pelo seu médico, né? E aí o médico faz uma receita médica, seja manipulado ou não, você pode, você deve sempre contar com a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. É uma farmácia completa pra você e pra toda a sua família, pra você que é pai, que é mãe, tem lenço umedecido, tem fralda de diversos tamanhos, diversas marcas também. A gente sabe, né, que os bebês, eles rejeitam muitas vezes a fralda. Por mais famosa que seja a marca, ele tem alergia. E aí você conta na Farmácia Prata 1 com diversas marcas, diversos tamanhos. Tem a parte de cosméticos, tem a parte também, pra você que gosta de cuidar do seu cabelo com xampus e condicionadores. Tem a parte de perfumaria, tudo, 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 na Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. O endereço já apareceu aí na sua tela, mas fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bairra do Oeste. O telefone também já apareceu aí, pra você pedir o seu medicamento, o seu produto, eles entregam lá na sua casa aí, no seu trabalho, com taxa mínima, tá bom? Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias. Nessa você pode contar e confiar também, beleza? E pra você que prefere ficar em casa, ah, Marcão, eu gosto de carnaval, mas eu tô numa vibe mais tranquila, ou eu não gosto muito de carnaval, eu prefiro ler. Tem alguma coisa? Tem, claro que tem. Tem sempre dois títulos que nós trazemos aqui, em cada edição do boletim, que é Dicas de Leitura. Roda a vinheta. Primeiro título de hoje, pra falar de Superação, um livro que eu já li duas, três vezes, e adoro, por isso também o recomendo, né? Superar é Viver, de Pedro Pimenta. É o livro baseado na própria história do autor Pedro Pimenta, ele que, por um problema de saúde, uma doença raríssima, ele teve a extremidade dos membros, braços e pernas, imputados, né? E ele passa a viver, então, com próteses nos braços e nas pernas, próteses totais. E com isso ele vive, escova os dentes, ele dirige, tem uma vida normal, mas o livro conta desde o início, como aconteceu, até o momento da superação, tá bom? As fisioterapias, é muito legal pra você ter aí na sua casa, pra você fazer essa leitura maravilhosa. O segundo título de hoje é Um Dia Sem Reclamar. Tenho certeza que você, vez ou outra, tá reclamando aí, né? Reclamando da sogra, reclamando do cunhado que não vai embora da sua casa, reclamando do patrão. Ai, meu Deus do céu! Um Dia Sem Reclamar, Descubra Por Que a Gratidão Pode Mudar a Sua Vida, o livro de Davi Lago e Marcelo Galupo. É um livro muito bacana pra você perceber. E ele vai trazendo, né? Como isso pode mudar a sua vida, a gratidão. Deu vontade de reclamar? Deixa. Não reclama. Não profetiza palavras ruins, né? Passe a agradecer pelo seu patrão que ele é um porco carrancudo, pelo seu cunhado que está ali encostado em você, tá? Então, isso tudo traz nesse livro Um Dia Sem Reclamar. E você vai perceber como a sua vida vai mudar de verdade, tá bom? Então, esses os dois títulos que nós indicamos pra vocês, tá bom? No mais, pessoal! Vamos chegando ao final de mais uma edição. Não esqueça de seguir o perfil do Boletim Cultural no Instagram, tá bom? É, não se esqueça. Quarta-feira, agora, nós sorteamos um combinado de picanha do Bar e Lanchonete Espetaria Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Um delicioso combinado de picanha, que acompanha arroz, batata frita, e muito farofinha deliciosa. Nós sorteamos no Instagram do Boletim Cultural. Na semana que vem, nós vamos lançar mais um sorteio. Então, é muito importante que você fique ligadinho, que você comece, que você passe a seguir o Boletim Cultural também no Instagram, tá bom? No mais, ficamos por aqui. A todos vocês, um ótimo carnaval, um ótimo final de semana. Valeu e... Tchau, tchau!